Essa mensagem é sobre memórias, memórias que já vivemos, mas também das memórias que construímos diariamente, e principalmente das memórias que queremos que durem pela eternidade. Memórias são o que nos mantém informados sobre quem somos, do que gostamos, do que não gostamos, onde queremos chegar e o que estamos construindo. Memórias continuam pagando dividendos, mesmo após a sua morte. Quem ainda não se recorda daquelas pessoas que foram significativas em nossa vida, mas que não estão mais conosco? Quem não se recorda daquela comida de vó, daquele passeio divertido, daquelas grandes conquistas, dos momentos mais dolorosos que nos fizeram crescer? E hoje é um grande marco na minha vida, onde eu saí do um dia e agora estou no dia 1. Dia de tirar uma memória da minha mente, de um sonho antigo, e realmente construir esse sonho. O sonho de ter meu próprio sistema educacional. É por isso que estou criando a primeira escola do mundo de produtividade e aprendizado essencialistas, a EPAI. A escola que meu eu do passado gostaria de estudar. Uma escola prática, uma escola com lições aplicáveis na vida real. Menos conceito e mais método. Eu compilei os meus melhores conhecimentos ao longo da última década sobre aprendizado, produtividade e essencialismo. E criei uma filosofia de vida. Interconecta esses três campos. Que mudaram a minha vida de mais de 2.300 alunos nos últimos quatro anos. Eu dedico a criação dessa escola às pessoas mais importantes da minha vida. Das pessoas que eu sorrio só de lembrar o nome. A minha mãe, minha primeira educadora. Aos meus avós, que mais apostaram nas minhas ideias mais malucas. A Fabiana Furtado, cofundadora. Minha melhor amiga e minha parceira de missão. A minha mulher, que sempre sonha e realiza ao meu lado. E ao meu filho, Mateu. A razão da minha existência e a missão da minha vida. Todos nós precisamos de educadores e mentores. Aquela pessoa que realmente para para nos escutar. Que nos compreende mais profundamente. E nos guia a um caminho mais inspirador do que nós sozinhos não conseguiríamos conceber na nossa própria cabeça. Seria arrogância da nossa parte pensar o contrário. Nós nascemos nesse mundo para aprender. E viver novas experiências todos os dias. E se pudéssemos eternizar nosso conhecimento ao longo de décadas que já vivemos e das décadas que vamos viver. E se pudéssemos deixar um legado. Uma obra que dure gerações e realmente mude o mundo. Todas as nossas memórias vividas de presente para os nossos filhos. De inspiração para pessoas que nos amam. E se pudéssemos usar cada pequeno pedaço de informação. Não para sobrecarregar nossa mente. Mas para melhorar áreas importantes da nossa vida. Ou então resolver problemas que nos atormentam. Como diria Obama. Yes, we can. E é por isso que a Epai existe hoje. Em sua inauguração. Em seu dia 1. Um grande sonho que eu sonhei em construir pedaço a pedaço. Aula a aula, livro a livro, nos últimos 4 anos. Durante uma pandemia. E nós temos duas metas pelos próximos 10 anos. A primeira delas é organizar seu conhecimento em um local seguro. Para que você use com inteligência. Não perca. E nem o desperdice. A segunda meta é te ajudar a desligar a sua mente. Desse turbilhão informativo para encontrar o estado de presença com quem você ama. E um estado de paz dentro da sua alma. Não há nada mais frustrante na era atual do que ter acesso a informações muito ricas. E não lembrar onde salvou. E nunca mais poder usá-las. De não ter criado memórias familiares. Para poder se recordar daqui 5 ou 10 anos. Sair do seu trabalho e ainda estar com a mente presa nele. Só porque você não tirou esses pensamentos da sua cabeça. E as transferiu para um local seguro. Para um cérebro digital. E poder ter a tranquilidade de estar presente com a sua família. Eu não quero que você seja engolido por esse turbilhão informativo. Que tem o potencial de ajudar você a produzir. Mas se não organizado torna a sua mente caótica. Eu quero te ajudar a resgatar em você a beleza de ser um ser humano. E usar a sua mente para o que ela foi feita para fazer. Que é criar, tomar decisões, processar emoções e se relacionar profundamente com as pessoas. Não perca partes de você. Não deixe essas partes jogadas em qualquer lugar. A Escola de Produtividade e Aprendizado, EPAI, foi fundada sob 4 pilares muito sólidos. O primeiro deles é a gestão do conhecimento e memórias pessoais. Sabendo salvar a informação que mais importa, no lugar certo. E encontrar sempre que precisar e usar com inteligência. O segundo pilar é a gestão de projetos significativos. A partir desse conhecimento organizado e da expertise que você acumula. Você avança nos projetos mais importantes com fluidez. Sem precisar de mais que 7 horas de foco por dia. Pois muita informação pode ser reutilizada. O terceiro pilar é a inteligência artificial. A grande potencializadora de pensamentos da atualidade. Através dela nós pensamos melhor. Temos mais criatividade. Editamos melhor as informações. E criamos planos de ação em tempo recorde. E o último pilar é o sistema de produtividade essencialista. O nosso local seguro e pessoal. Onde nos encontramos diariamente com nossas melhores ideias. Melhores pensamentos. Melhores memórias. E usamos tudo isso para escolher e avançar nos nossos projetos mais significativos. Esses pilares serão a base de sustentação para que você saia desse caos desorganizado usando diversos apps, sem um fluxo claro, e jogando informação de um canto para o outro. Para um sistema extremamente fluido, com os apps corretos, onde cada informação se encontra onde ela precisa estar. E é isso que te permitirá transformar qualquer ideia e conhecimento em ação. Por mais maluco que ela seja. Ao invés de parar de sonhar, coloque seus sonhos em ação. Desenhe a arte que você quer ver. Comece o negócio que você quer gerir. Toque a música que você quer ouvir. Escreva os livros que você quer ler. Crie os produtos que você quer usar. Faça o trabalho que você quer ver pronto. Crie os produtos que você quer ver.